Olá, meu nome é Eduardo Cambi, eu sou promotor de justiça no Ministério Público do Paraná, estou na coordenação da Escola Superior do MPPR. Eu, o Diogo de Araújo Lima e a Mariana Sartori Novak, nos reunimos para escrever sobre o tema do Acordo de Não Persecução Cível, uma novidade no pacote anticrime. Então, eu vou fazer algumas considerações iniciais, depois vem o Diogo desenvolvendo ainda mais esse tema e, por fim, a Mariana. É bom dizer que a lei de improbidade administrativa, ela já previa no artigo 17, parágrafo 1º, essa lei de 1992, uma vedação à possibilidade de qualquer tipo de transação. Com o passar do tempo, o Congresso Nacional meditou a respeito desse tema, o Presidente da República enviou a medida provisória 703 para o Congresso Nacional, isso foi em 2015, para permitir acordos na improbidade administrativa. Entretanto, essa medida provisória não foi convertida em lei. Nesse período, tanto a jurisprudência como a doutrina entendiam pela conveniência de se modificar essa forma de entender o direito administrativo sancionador, para possibilitar acordos e transações na esfera do direito administrativo. Mais recentemente, o Conselho Nacional do Ministério Público, através da resolução 179 de 2017, permitiu acordos e transações na improbidade administrativa. E, antes disso, o direito administrativo sancionador já havia evoluído para permitir discutir acordos, como o acordo de leniência na lei anticorrupção empresarial, e a possibilidade de mediação e acordos em diversas legislações, como eu vou fazer menção. Além disso, o direito penal já permite vários instrumentos de acordo, como a transação, a suspensão condicional do processo, a colaboração premiada e, mais recentemente, o acordo de não persecução penal. O pacote anticrime, embora tenha esse nome, a Lei 13.964, de 2019, que está em vigor no Brasil desde o dia 23 de janeiro de 2020, também modificou a Lei de Improbidade Administrativa para alterar a redação do artigo 1º, ou melhor, do artigo 17 para o 1º da Lei de Improbidade Administrativa. É bem verdade que esse artigo permite o acordo de não persecução cível, mas não há uma regulamentação desse instituto, e daí a importância de nós trabalharmos isso na doutrina. Isso porque o artigo 17, letra A, foi vetado pelo Presidente da República e ele continha uma regulamentação mínima do Instituto. Nós defendemos no artigo que essa lacuna, essa ausência do artigo 17, letra A, e de uma regulamentação mais específica do Instituto não impede a celebração do acordo. E, para isso, nós nos valemos da hermenêutica jurídica, especialmente do diálogo de fontes e da interpretação sistemática. Entendemos que é necessário superar o caráter eminentemente publicístico do direito processual, o que, aliás, já vem acontecendo, por exemplo, no próprio processo penal, onde o princípio da indisponibilidade da ação penal pública é algo que já foi mitigado há muito tempo, e agora, com o acordo de não persecução penal, foi definitivamente subtraído. Não há uma obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada. Além disso, é um mito dizer que nós temos no Brasil o princípio da supremacia do interesse público, público, e que esse princípio, ele veda qualquer tipo de acordo. Primeiro, porque a Constituição Federal, ela traz outros direitos fundamentais tão importantes quanto a proteção do interesse público. Fala, por exemplo, no direito à liberdade, assegura a autonomia da vontade, fala no artigo 37, cap, no princípio da eficiência da administração pública. De modo que, associar o artigo 17, o antigo artigo 17, que foi construído em 92, com o Código Civil, que realmente veda esse tipo de acordo lá no artigo 841, isso tem sido superado pela legislação, pela jurisprudência e pela doutrina mais recentes. Caso contrário, nós temos que admitir o princípio da obrigatoriedade da ação civil pública, o que contraria a razoabilidade, especialmente o princípio da proporcionalidade. Esse princípio tem uma de suas dimensões, que é a dimensão da vedação da proteção deficiente, e que, nesta, nesse viés, se nós impedíssemos o acordo, nós estaríamos colocando em risco a tutela do patrimônio público e da moralidade administrativa. Portanto, não há uma regra absoluta, nem na Constituição, nem na legislação brasileira, que impeça a celebração de acordos, com a administração pública. Muito pelo contrário, a legislação mais recente, todas elas declaradas constitucional até o momento, nenhuma delas foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, como a Lei 13.140, de 2015, que é a lei da mediação, a Lei 12.846, de 2013, que é a lei anticorrupção empresarial, e, mais recentemente, também o Código de Processo Civil, todos eles permitindo a mediação, o acordo, a autocomposição, de modo geral, com o poder público. E, mais do que isso, nós temos um sistema anticorrupção, ou um microsistema, que congrega essas leis que devem ser interpretadas, e já vinham sendo interpretadas, mesmo antes da alteração do artigo 17, para o primeiro, pela lei anticrime. E, mais às vezes, com a colaboração premiada, que é admissível, inclusive, para crimes graves, como organizações criminosas, não faria sentido possibilitar acordos na esfera penal e não celebrá-los na esfera civil, especialmente quando o mesmo fato tem repercussões em ambas as esferas e ramos do direito. E é por isso que, mesmo antes do CNMP editar a Resolução 179, de 2017, vários ministérios públicos, inclusive o Ministério Público do Paraná, pela Resolução 01, 2017, já admitia a possibilidade de compromisso de ajustamento de conduta na improbidade administrativa. O Brasil, então, segue outros países avançados, como a Alemanha, Espanha e os Estados Unidos, que admitem esses acordos, bem como se afina ao direito internacional público, como as convenções da ONU contra a corrupção, contra o crime organizado e contra o crime organizado transnacional, que também possibilitam a celebração desse acordo. Então, feita essa introdução, eu passo a palavra ao doutor Diogo, para a complementação dos nossos argumentos. Bem, dando prosseguimento, obrigado, professor Kange, dando prosseguimento aí à exposição, é preciso pontuar inicialmente, a respeito do acordo de não-persecução, nessa linha evolutiva que foi trazida até aqui, que, uma vez admitida a existência e a implementação do acordo de não-persecução cível no ordenamento jurídico brasileiro, nós precisamos analisar a natureza jurídica desse acordo de não-persecução. E nós compreendemos que, em razão das regras que disciplinam o acordo de não-persecução, ele pode assumir uma natureza de um negócio jurídico sui generis. Sui generis por quê? Porque há uma reduzida liberdade por parte das partes intervenientes na celebração desse negócio. Não pode o Ministério Público ou o colegitimado, a pessoa jurídica lesada, simplesmente estipular a lesão que bem lhe aprovê. Há uma regulamentação e uma necessidade de uma proporcionalidade das sanções que serão objeto dessa negociação. Então, por conta disso, não há um negócio jurídico propriamente dito, e daí optarmos pela concepção de que se trata de um negócio jurídico sui generis, na medida em que a celebração do acordo está adstrita aos princípios e normas que regem as efetivas atuações, tanto do Ministério Público quanto do colegitimado, na defesa do patrimônio público e da probidade administrativa. Esse negócio jurídico também pode assumir a afeição, a depender da situação, de um negócio jurídico processual, na medida em que se faculta que sejam estabelecidas cláusulas deste acordo de não persecução, em que se estabeleça, por exemplo, a renúncia por parte do compromissário ao direito de recorrer, ou mesmo ao compromisso de redução de prazos legais, como redução do prazo de uma contestação, por exemplo, ou mesmo a renúncia de todos e eventuais prazos recursais que possam existir em eventual e futura litigância ou ajuizamento de ação envolvendo aqueles mesmos fatos que foram objeto da corda de não persecução civil. Mas a grande questão que nos interessa e que foi bem colocada pelo professor Cândido diz respeito ao regime jurídico, a essa questão de como, em virtude do veto que foi gerado ao artigo 17, letra A, da lei de improbidade administrativa, qual seria o regime jurídico aplicável aos acordos de não persecução civil? A dúvida se faz presente na medida em que esse artigo disciplinava e trazia todos os aspectos, alguns aspectos, os principais aspectos materiais e formais desse acordo de não persecução civil. E, como veto, a matéria ficou careta de regulamentação. O que, por um lado, não impede a concepção e a celebração desse acordo, mas, por outro, traz uma certa celeuma no âmbito jurídico sobre quais as normas seguir e quais os elementos devem constar desse acordo de não persecução civil. E nós propusemos um raciocínio no sentido de se estabelecer uma gradação, uma ordem crescente de gradação, de gravidade dos fatos, para, em paralelo, estabelecer uma, as normas que nós entendemos que poderiam suprir essa lacuna do ordenamento jurídico. A começar, então, pelos fatos que podem constituir improbidade administrativa, que seriam de natureza leve, assim considerado aqueles fatos previstos no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que trata da violação aos princípios que regem a administração pública. Nessa hipótese, as sanções que eventualmente seriam cabíveis, seja na esfera judicial ou mesmo agora no âmbito extrajudicial por meio do acordo de não persecução civil, seriam sanções de menor gravidade e que, em regra, se limitam a obrigações de fazer, não fazer e obrigação de dar. Usualmente, pagar multa, determinada quantia em multa e reparação do dano. Essas obrigações, elas são condizentes, compatíveis com um instrumento que já é previsto no ordenamento jurídico, que é o Termo de Ajustamento de Conduta, que é regido, dentre outras normas, pela Lei de Ação Civil Pública e também pela Resolução 179-2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. E ali, nas normas do TAC, do Termo de Ajustamento de Conduta, nós podemos encontrar alguns elementos, alguns instrumentos, alguns aspectos que podem vir a comatar essa lacuna do acordo de não persecução civil. Passamos, então, para uma segunda forma de comatação, trazendo afinidade de normas para fatos de uma natureza de gravidade intermediária, que seriam aqueles fatos considerados que constituem crime e que admitem a celebração de acordo de não persecução civil e, ao mesmo tempo, desbordam para o caso, para o âmbito da improbidade administrativa. Então, para manter uma coerência, entendemos que, nesse caso de infrações assim consideradas de natureza de gravidade média, seria cabível a aplicação, a comatação dessa lacuna por meio das normas do acordo de não persecução penal, assim previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. Então, os fatos que admitem a celebração de acordo de persecução penal, de não persecução penal, os fatos que também constituem improbidade administrativa, eles se enquadrariam nas mesmas regras do acordo de não persecução penal, vale dizer, em síntese, haveria necessidade do compromissário, entre outros aspectos, reparar o dano e confessar a prática deletiva ou do fato improbado. E passando para o terceiro nível de gravidade, e aí sim os fatos de maior gravidade que podemos considerar no ordenamento jurídico, eles não estariam excluídos do âmbito da celebração do acordo de não persecução civil, assim como não estão excluídos do âmbito de uma celebração de acordo no plano do direito penal, que é considerada a última raça do nosso ordenamento jurídico. Esses fatos, eles podem dar em si a celebração do acordo de não, ao acordo de leniência, previsto na Lei 13.850, de 2013. E nessa medida, nós entendemos também que poderíamos utilizar esse aparato normativo para subsidiar a celebração do acordo de não percepção civil. E, para tanto, seguindo essa escala gradativa de gravidade, de fatos, em paralelo a um comportamento de maior intensidade, de maior proveito investigatório, de maior proatividade do compromissário, entendemos que, nessa hipótese, seria cabível a suplementação, a comatação dessa lacuna por meio da lei, que prevê a lei do acordo de leniência, e, como um dos requisitos para a celebração do acordo de não percepção civil, exigiríamos, por parte do compromissário, não apenas a confissão, mas também uma contrapartida ainda maior dada a gravidade dos fatos. Exigiria que houvesse um proveito ainda maior em termos investigativos, como a indicação de provas, a indicação de testemunha, a elucidação dos fatos e da investigação. Essa comatação também ganharia suporte nas convenções que foram mencionadas pelo professor Cândido, pelas convenções de Palermo e pelas convenções de Mérida, que também trazem elementos que podem subsidiar o operador do direito na celebração do acordo de não percepção em virtude do veto do artigo 17A da lei de improbidade administrativa. Então, eu encerro essa minha parte, passando para a nossa colega Mariana Novak dar prosseguimento à nossa exposição. Muito obrigado. Boa tarde. Vou dar seguimento ao que o doutor Cândido e o doutor Diogo já iniciaram. E, para dar continuidade nessa abordagem, é importante a gente mencionar acerca de alguns aspectos controvertidos sobre o acordo de não persecução cível, que estão relacionados principalmente com a atuação do Ministério Público. Seriam, principalmente, o prazo para a celebração do acordo, a necessidade de homologação pelo órgão superior, ministerial, a homologação judicial desses acordos, a possibilidade de controle judicial dos termos do acordo e a solidariedade passiva para a celebração dele. Sobre o prazo para a celebração, há opiniões diversas. Alguns mencionam que, em decorrência do artigo 17, parágrafo 1º A, da lei de improbidade administrativa, a celebração deveria ocorrer até o oferecimento da contestação. Outros mencionam que o limite seria o trânsito em julgado da sentença condenatória e também quem desconsidera esse limite para garantir um êxito em eventual cumprimento de sentença. Todavia, se a gente fala em uma delimitação temporal para essa celebração do acordo, nos parece estar havendo um descompasso com esses novos ideais e conceitos que advêm com essa noção de consensualidade, bem mencionado já pelo doutor Cambi no início da exposição. O outro ponto controvertido seria sobre a necessidade da homologação desse acordo pelo Conselho Superior dos Ministérios Públicos Estaduais e pelas Câmaras de Revisão do Ministério Público da União e sobre a necessidade da homologação judicial desses acordos. Na órbita extrajudicial não se controverte acerca dessa necessidade de homologação pelo órgão superior, sendo que a exceção que se faz é quando se trata de sanções graves, como a suspensão dos direitos políticos, que afetam direitos dos mais fundamentais e, por isso, seria imprescindível a homologação judicial nesses casos. Se o acordo todavia é realizado na fase judicial e não envolve as sanções referidas graves, parte da doutrina entende pela possibilidade de se prescindir dessa análise pelo órgão interno do Ministério Público em decorrência do contido no parágrafo 1º do artigo 6º da Resolução 179 de 2017 do CNMP, que menciona sobre a precedibilidade da fiscalização nos casos de compromisso do ajustamento de conduta que são levados para homologação do judiciário. De outro modo, também, há quem entende pela necessidade da participação do órgão, mesmo na seara judicial, para visar uma uniformização desses acordos dentro do Estado ou das unidades federativas. De todo modo, qualquer seja a opinião adotada, é recomendado que o agente do Ministério Público, antes dessa homologação pelo Conselho Superior, faça a intimação da pessoa jurídica de direito público lesada, já que ela é colegitimada, né, a tomar o compromisso do ajustamento de conduta e na proposição de ação civil pública por improbidade. E mesmo que essa legitimidade concorrente seja disjuntiva, caracterizada como disjuntiva, é interessante que essa manifestação dessas pessoas jurídicas lesadas por meio de seus procuradores para evitar a contestação, a impugnação desses acordos posteriormente, para que elas tenham ciência e melhor elaboração no caso dos acordos. E mesmo que não haja consenso entre os colegitimados, o acordo do mesmo modo será válido e será eficaz. Agora, se o acordo foi realizado, foi proposto pela pessoa jurídica de direito público lesada, a intervenção também, do Ministério Público também é necessária, em decorrência da legitimidade para execução do referido, do compromisso realizado pelo outro órgão público. E se a atuação do Ministério Público é obrigatória na ação civil pública por improbidade, a intervenção nos acordos de persecução civil deve ocorrer em todos os acordos, inclusive na esfera extrajudicial. Sobre a homologação, sobre o controle judicial dos acordos, levando em consideração esse caráter sui generis, negocial, consensual, o papel do juiz deve ser restringido à análise da legalidade e dos requisitos jurídicos do acordo. E se apresentar alguma objeção a essa legalidade, menciona-se que é interessante devolver as partes para adequação. E essa conclusão a gente chega a partir da analogia realizada com o caso do acordo de não persecução penal, descrito no parágrafo quinto do artigo 28A do Código de Processo Penal. Também, é claro que em caso de clara patente desproporcionalidade das sanções à conduta ímproba deve existir esse controle jurisdicional, para não ser simplesmente um mero carimbador, um mero homologador de acordos desproporcionais. em último tópico, menciona-se acerca da solidariedade passiva na celebração dos acordos. Se a obrigação é de caráter divisível, o acordo realiza-se com a parte interessada e não há maiores controvérsias. A questão singe a partir do momento que a obrigação for indivisível, porque o acordo mesmo que parcial exige a presença de todos os devedores. O STJ, nesse caso, menciona que não há desconsórcio passivo necessário entre os agentes públicos e os eventuais terceiros participantes, ao passo que não se admite que a ação de improbidade seja utilizada somente contra o particular, mostrando um certo descompasso. Nesse sentido, a gente sugere a saída, que seria que com relação ao agente que realizou o ato de improbidade, a ação deve ser proposta visando apenas um efeito declaratório do reconhecimento da improbidade, eis que já acordado, e com relação aos demais devedores, acordado com relação às sanções, e com relação aos demais devedores, os particulares, no caso, a ação pode possuir efeitos condenatórios, se, obviamente, ele não tiver interesse no acordo. Bom, tentei expor de modo mais célebre o tema, e seriam os principais aspectos controvertidos do acordo de não persecução cível, e mesmo que, encerrando aqui, mesmo que falemos no silêncio do legislador acerca dos aspectos procedimentais desse acordo, ele deve ser implementado por meio da análise da teoria do diálogo das fontes, e relacionando dentro do possível o direito penal e o direito administrativo sancionador com seus instrumentos de consensualidade dentro da medida do possível. Bom, agradeço novamente a oportunidade de expor aqui com o doutor Cami, com o doutor Diogo, sob a mediação da doutora Vanessa, foi uma honra, desculpa a velocidade, eu realmente estava preocupada com o tempo, e estamos aqui para eventuais dúvidas.